Olá, eu sou a doutora Ana Maria Save, sou aqui da Clínica Save. Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o tratamento de canal, os mitos e as verdades. Hoje em dia, muitas pessoas procuram um dentista só em casos de dor. Então, é muito importante a pessoa fazer uma avaliação a cada seis meses no dentista, não só em casos de dor. O dente não precisa doer para que o paciente procure o cirurgião dentista, embora a dor seja causada pela inflamação, mas muitas vezes o paciente tem um problema de canal e não tem a dor. Às vezes é causado por um trauma, por algo parecido ou por uma cárie e ele não sinta a dor, tá? Existem pacientes e pacientes. Gente, muitas pessoas perguntam, né, se o dente fica escuro ou manchado quando a gente vai fazer o tratamento de canal, se isso é verdade. É verdade. Por quê? Às vezes o cirurgião dentista não usa o material adequado ou não usa a técnica adequada para poder fazer o tratamento de canal. Ou o paciente aparece na clínica com um trauma já escurecido o dente. Embora a gente tenha alguns tratamentos de clareamento para poder fazer, não é 100% que o dente volte a ficar branco. Então, sim, é possível o dente ficar com uma coloração mais escura. Depende um pouco do material e da técnica do dentista e depende também como o dente chegou na clínica ou no consultório ou para o dentista. O dente pode voltar a doer. Por quê? Às vezes o tratamento não foi tão eficaz ou o paciente sofreu algum trauma e o dente pode voltar a doer. Então, sim, o dente pode voltar a doer. Por isso é importante a avaliação, por isso é importante o continuamento do tratamento e sempre, cada seis meses, procurar o dentista para fazer avaliações, para cuidar da saúde bucal. É muito importante. Nós aqui da Clínica Sabe esperamos você para uma avaliação e para tirar as suas dúvidas. Estamos à disposição. Muito obrigada.